Uau! Seja super bem-vindo a mais esse episódio para o seu desenvolvimento. Hoje, aula PPP, Psicologia para Profissionais. Será que psicologia não dá dinheiro? Como fazer para ganhar dinheiro com a psicologia? Hoje é o tema dessa nossa aula de psicologia para profissionais, que inclusive, não sei se você sabe, curiosidade aqui, é uma aula que nasceu num quadro lá no Instagram. E hoje estou trazendo esse conteúdo para você que me acompanha aqui também no canal do YouTube Gislene Esquerda Oficial. Aproveite todo esse conteúdo, aqui tem mais de 1.200 vídeos gratuitos para você se desenvolver pessoalmente, profissionalmente, aproveite mesmo. E se você é novo, seja super bem-vindo, aproveite, clica aí para se inscrever. Clicou? Clica no sininho também, porque assim, toda vez que tiver um novo conteúdo, o próprio YouTube vai te avisar. E esse conteúdo todo, ele é gratuito para você, porque ele é patrocinado pela UAU Desenvolvimento Humano, que é a empresa que está por trás de tudo isso daqui e que banca todo esse conteúdo gratuito para você. Então já deixa aqui nos comentários, hashtag gratidão UAU. UAU! Seja bem-vindo, meu Deus! Estamos hoje fazendo o quê? Uma ruptura, uma divisão de águas na história da psicologia. Palmas! Você que é psicólogo, psicóloga, seja super bem-vindo. Esse canal é para você, para nós falarmos de psicologia. Você que trabalha com o desenvolvimento de pessoas, nós estamos aqui para desmistificar e trazer muito conteúdo para você, para te ajudar na sua jornada, para te ajudar nessa sua carreira, nessa carreira mais linda que é ser canal de transformação na vida das pessoas. Então, do fundo do meu coração, seja super ultra mega bem-vindo. Para a gente trabalhar nessa aula de hoje, que vai ficar disponível no replay para você depois, nessa nossa aula 1 eu vou falar para você sobre uma questão que eu recebo demais. Psicologia dá dinheiro? Psicologia não dá dinheiro? Como é que um profissional da psicologia pode realmente viver bem da sua profissão? Esse é o tema da nossa live de hoje. E para eu falar para você desse tema, eu vou trazer três erros principais. Tem outros, mas eu vou trazer três erros principais. Que se um psicólogo, um profissional da área de desenvolvimento humano cometer, ele não vai ganhar mesmo dinheiro. Assim, ó, zero. E, obviamente, eu vou te dar algumas dicas de como é que você pode ser um profissional da psicologia bem-sucedido. Eu não vou dizer um profissional de sucesso, porque sucesso para uma pessoa pode ser uma coisa, para outra pessoa pode ser outra. Inclusive, o que é ter sucesso para você? Deixa aqui para mim nos comentários. Mas eu quero utilizar a terminologia um profissional bem-sucedido. O que eu entendo por um profissional bem-sucedido? Aquele profissional que quando se propõe a fazer algo, ele tem o resultado que ele almeja. Tanto para ele, para a sua carreira, quanto para o seu cliente, quanto para o seu paciente. E aí, aqui nessa nossa aula 1, a gente poderia até deixar algumas coisas combinadas que não vamos nos ater a detalhes. Ai, é paciente. Ai, é cliente. A pessoa que você vai atender aqui, na maioria das vezes, eu vou falar o nome cliente. Seja ele um cliente pagante ou, de repente, um trabalho que você esteja fazendo voluntário. Porque a pessoa não vai pagar em dinheiro para você. Inclusive, esse é um tema que pode ser tratado aqui nesse canal também. Falaremos sobre cobrar, não cobrar, quanto cobrar. Enfim, deixa suas perguntas aqui. Porque o que você trouxer de perguntas, eu vou gerando novos conteúdos para você aqui. Para a gente trabalhar, eu quero te dizer o seguinte. Nós estamos abertos. Eu digo nós, porque você está me vendo aqui, Gislene Esquiedo. Daqui a pouco eu vou me apresentar, caso você não me conheça. Mas, por trás de mim, nós temos uma empresa, a UAU Desenvolvimento Humano. Que, inclusive, é a empresa quem patrocina essa aula aqui. Esse conteúdo só está sendo gerado para você na internet, gratuitamente. Porque tem uma empresa por trás patrocinando, que é a UAU Desenvolvimento Humano. E, por isso, muitas vezes eu vou dizer nós. Porque não só sou eu, mas a equipe que está por trás disso tudo aqui. Nós recebemos algumas sugestões, alguns pedidos de temas para esse novo canal. Por exemplo, a polêmica de psicologia e coaching. Por exemplo, por que um profissional da psicologia, muitas vezes, tem agenda instável. Fica levando o bolo dos clientes. Como é que ele lida com isso? Como é que faz para um profissional de psicologia, por exemplo, da área clínica. Ter uma clínica de sucesso, uma clínica que se sustente, uma clínica próspera. Por exemplo, estratégias de marketing para esse universo. Porque nós temos várias regras e orientações do Conselho Federal de Psicologia. Do Conselho Regional de Psicologia. Como é que você pode utilizar de estratégias de marketing para potencializar o alcance do seu trabalho. E muitos outros temas. Deixe, por favor, aqui nos comentários qual é o seu pedido. Mas, beleza. Quem é que sou eu para falar sobre esse tema aqui, para fazer esse canal do YouTube para você? Meu nome é Gislene Regina Esquerdo. Graças à minha linda mãe, Terezinha. E é Terezinha mesmo, tá? Não é Tereza que a gente chama de Terezinha. Não, o nome da minha mãe é Terezinha. Minha mãe Terezinha é meu pai Antônio. Que Deus abençoe e aí esteja no céu. Não sei se no canal de psicologia eu já podia falar de Deus ou não. Porque dentro do CRP a gente tem várias regras também relacionadas à questão religiosa. Mas, às vezes, é até uma expressão popular, vou dizer, do jeito da gente se comunicar quando alguém morre. Enfim, né? Mas, eles me deram esse lindo nome. Gislene Regina Esquerdo. Eu, sim, sou formada em Psicologia pela Universidade Estadual de Londrina. Que eu amo de paixão. Ah, well. Me formei no ano de 2002. Ontem, tá certo? O meu CRP é 08-09186. Ao longo de toda essa jornada de alguns anos como psicóloga, eu já fiz algumas especializações. Estou fazendo novas. Dependendo do dia que você está assistindo esse conteúdo, eu estou cursando. Dependendo do dia eu já terminei. Enfim, eu não paro de estudar. Eu adoro ler e aprender sobre essa ciência linda que é a psicologia. E ao longo de toda essa minha jornada, eu passei, sim, por muitos perrengues. Tive muitos aprendizados. Conheci muitos profissionais e convivo com muitos profissionais dessa área. E eu posso aí te ajudar com toda essa bagagem para que a sua jornada seja uma jornada mais suave. Não quer dizer que não vai ter desafios. Vai ter desafios. Toda jornada tem. Mas pode ser mais suave. Você não precisa cometer os mesmos erros que eu cometi, que meus colegas cometeram. E aí eu já vou te dizer logo de cara que eu convivo com muitos profissionais da área da psicologia, da área do desenvolvimento humano e que, sim, ganham muito, muito dinheiro. Muito, muito, muito dinheiro mesmo, tá bom? Então, já até respondendo um pouquinho aqui da pergunta que nós vamos falar hoje. Di, mas você conhece alguns que não ganham dinheiro? Conheço. Você conhece alguns que mudaram de profissão? Não, conheço, conheço, como eu imagino que você também conheça aí. Inclusive, você que tá aqui comigo agora, você é psicólogo? Você está estudando psicologia? Ou você é um amante da psicologia dessa área? Deixa aqui o comentário. Quanto mais eu souber de você, mais personalizado vai ser o conhecimento que eu vou poder trazer aqui pra você nesse canal. Mas vamos lá. Como eu tava te dizendo, meu nome é Gislene Esquierdo. Eu trabalho com psicologia há um bom tempo aí, né? O quê? Já há 17 anos? É por aí. E ao longo de toda essa jornada, no ano de 2015, eu decidi, eu já tinha minha empresa, Uau, Desenvolvimento Humano, já dava treinamento corporativo, já tinha sido gerente de recursos humanos, de treinamento e desenvolvimento, enfim. Um dia a gente pode falar mais sobre a minha história. O objetivo aqui não é ficar falando de mim e da minha trajetória. Mas em 2015, eu tomei a decisão de ir pra internet trazendo o conteúdo da psicologia aplicada à vida pro leigo. Pra que as pessoas pudessem aplicar da psicologia no seu dia a dia, utilizando de todo o conhecimento científico que a gente tem, pra que elas pudessem viver melhor. Então eu tenho um outro canal do YouTube, que chama Gislene Esquerdo Oficial. A gente deve estar lá com mais ou menos uns 500 mil inscritos, isso pra mim é Uau. Um canal que fala de psicologia, ter esse alcance. Eu não sei te dizer ao certo quantas visualizações a gente tem no canal. Você sabe me dizer, Júnior, quantas visualizações? Mais de 16 milhões de visualizações, né? A gente tem no canal do YouTube, esse outro que eu tô te falando aí. Depois se você der um Google aí, Gislene Esquerdo, você vai encontrar. E a gente publica conteúdo gratuito pras pessoas. No YouTube, no LinkedIn, com artigo três vezes por semana. No blog também tem conteúdo. No podcast, a gente tem podcast. No SoundCloud, no iTunes. A gente tem no, meu Deus, no Spotify. Várias plataformas também, o conteúdo em áudio pra quem gosta. Na fanpage, no Instagram. Ou seja, o meu objetivo enquanto psicóloga é ajudar as pessoas a terem o conhecimento dessa ciência que é transformadora. E uma das coisas que aconteceu por conta de fazer esse trabalho é que muitos psicólogos vieram e vêm até a mim pedindo ajuda. E eu falei, eu não vou me calar. Eu vou ajudar esses profissionais. Vou abrir um novo canal do zero nesse momento aqui. Alguém sabe me dizer quantos inscritos a gente tem nesse novo canal? Né? Quantos? 29 inscritos. Palmas pra essas 29 pessoas. E nós vamos fazendo essa comunidade de psicólogos do bem crescer pra que a gente possa ser um canal de transformação mais uau ainda na vida das pessoas. Enfim, as pessoas vieram me pedir ajuda e cá estou eu com o puro objetivo de contribuir na sua vida com o meu melhor conhecimento. Pode ser que algo que eu vá dizer, você fale, ah, não é bem assim, aqui na minha região isso não funciona. Mas eu vou te contar o que tem funcionado pra mim, pras pessoas que eu convivo, pras pessoas que eu dou mentoria e supervisão dentro dessa área. E eu espero do fundo do meu coração poder contribuir com você. Deixe todas as suas perguntas, os seus pedidos. E na maioria do possível, eu vou vir aqui pra atender a todos eles. Então vamos lá. Eu falei que eu ia organizar o conteúdo dessa live de hoje em três grandes erros que eu percebo que alguns profissionais cometem. E esses três erros, eu posso dizer que alguns deles sim eu cometi. E eu espero que você não os cometa a partir de hoje. Ah, importante, tá? Não sei se eu deveria falar isso, mas eu vou falar. No final dessa live eu vou fazer um desabafo, assim. Vou fazer uma confissão de algo que talvez gere polêmica, mas de algo que deixa o meu coração inquieto. Sabe assim, me deixa pensativa, às vezes um pouco brava. E isso tem a ver com psicologia e coaching. Mas eu vou fazer esse desabafo pra você aí, só no final dessa live. Talvez isso gere desconforto, braveza pra você também. Mas no final da live eu vou falar sobre isso. Vamos lá. Três erros. O primeiro é psicologia vista como algo puramente social. Como assim, Gi? Peraí, pausa pra água. Assim. Ah, não. Você vai cobrar isso do seu cliente? Mas e a psicologia no seu cunho social? Meu Deus, e as pessoas que não têm condição de pagar? E as pessoas desprovidas? Elas também precisam da psicologia. Elas também têm contas pra pagar no final do mês. Assim como você, psicólogo, psicóloga, tem. Assim como eu também tenho. Então não adianta a gente fingir que a gente vive num mundo onde a gente não tem conta pra pagar. Porque assim, a gente tem conta pra pagar. Agora, quanto mais o psicólogo ganhar, quão mais próspero ele for. E aqui eu vou fazer um PS. No meu ponto de vista, e esse é o meu ponto de vista mesmo, e é o que eu observo nas pessoas, quão mais dinheiro uma pessoa tem, e na verdade também com mais status e poder ela tem, mais a gente descobre quem ela é de verdade. A pessoa que não tinha nada ali, sofria pra pagar os boletos do mês, e agora ela tá super bem financeiramente, ela não mudou a índole dela, ela continua a mesma pessoa, você descobre quem é. Agora tem aquele que muda, aí você descobre quem é. Mas o que eu vejo é que quanto mais uma pessoa ganha, quanto mais um psicólogo ganha, mais ações sociais ele pode fazer. Mais ele pode doar sem se preocupar com o financeiro. Porque num outro trabalho que ele faz, ele já ganha o suficiente pra realizar os sonhos dele, os planos dele, enfim. Então eu acredito sim que a psicologia é uma ciência de cunho social, e eu também acredito sim que quanto mais a gente ganhar, mais valor você consegue agregar gratuitamente sem cobrar nenhum real por isso na vida das pessoas. E aí eu vou te dar dois exemplos. E ó, você sabe, psicólogo só fala de si mesmo quando ele tem um cunho terapêutico muito importante. E o primeiro exemplo que eu quero te dar é que outro dia, sei lá, um mês atrás, eu fui pro Rio de Janeiro, eu sou de Londrina, no Paraná, e eu fui pro Rio de Janeiro, hoje eu pego um lincinho pra mim, por favor, que eu tô meio gripando aqui, eu fui pro Rio de Janeiro, na verdade, para ti, dar uma palestra gratuita, voluntária, para a Fundação Laço Rosa, inclusive, deixa eu mostrar aqui, deixa eu ver se dá pra ver aqui, ó, meu Laço Rosa, que eu ganhei da Fundação, eu estou com o copo Fundação Laço Rosa também, que eu ganhei, eu me apaixonei mais ainda pelo projeto, que eu já conhecia, mas hoje eu posso dizer que eu faço parte de alguma forma da Fundação Laço Rosa, eu acredito nessa causa, eu acredito nessa missão, e ainda, quando eu estava lá, eu disse pra Marcele, que é a atual presidente da Fundação, eu disse, Marcele, conte comigo todos os anos pra vir fazer esse treinamento com a sua equipe. Eu fui treinar a liderança da Regional Rio de Janeiro, pra elas falarem em público com mais confiança e mais segurança, porque esse é um dos temas que eu trato naquele outro canal de psicologia aplicada à vida que eu falei pra você, lembra? Pois é, peraí, gente. Vive assim mesmo, né? E eu falei pra ela, Marcele, conte comigo, quanto que eu cobrei por esse trabalho? Zero reais. Zero reais. Ô Gi, mas você não vive, a sua empresa não vive de dar palestras, de dar treinamento? Sim. Acontece que se eu tenho uma empresa que eu dou treinamento corporativo pra multinacionais, pra empresas nacionais, se eu vendo cursos online pra ajudar as pessoas, isso me dá dinheiro pra eu poder realizar um trabalho voluntário, um trabalho gratuito como pra Fundação Laço Rosa. Ah, tá bom. Mas esse daí você fez uma vez só agora, no ano de 2019, o que mais? O que mais? Já vai fazer uns sete, oito anos, se eu não me engano, eu participo anualmente de um projeto organizado pela JCI. O que que é, Ju? São nove anos. Nove anos já? Nove anos que eu participo da JCI desenvolvendo adolescentes do nono ano de escolas públicas pra falarem diante de um público. Eu só consigo fazer um projeto social como esse porque em algum outro lugar, sim, a psicologia é próspera na minha vida. O Júnior tá com o dedo levantado aqui. Essa é uma live com multi-participação. Diga. É importante falar uma coisa, que depois que você fez o evento de Paraty, nós recebemos um e-mail da Fundação dizendo que tinha um cachê solidário e que esse cachê solidário é um reconhecimento pelo bom trabalho, enfim, um mérito disso tudo. Então, elas no final ainda fizeram uma doação de um cachê solidário porque eles entendem... Júnior, você pode dizer o valor do cachê solidário? Pode. Não sei, pode? Pode. Por favor? Era um cachê solidário de mil e quinhentos reais. Ok, mil e quinhentos reais. E elas, então, foram pro valor máximo porque a empresa que estava patrocinando disse que era importante foi pra dois mil reais. Dois mil reais. Um cachê solidário por uma palestra que eu dei em Paraty. No final dessa live, eu vou te falar o que é que nós vamos fazer com esse dinheiro. Tá? Então, olha só. Por que eu estou te contando esses dois exemplos? Ah, outra coisa. Na JCI, Júnior, tem cachê solidário? Há nove anos, né? Mas fala, porque ninguém viu o gesto que você fez. Não, não tem. Não, não tem cachê solidário. Então, primeiro ponto é que a psicologia é sim uma ciência de cunho social, só que nós psicólogos, quanto mais prósperos nós formos, e eu estou me colocando no mesmo balaio, junto com você, porque eu também sou psicóloga, mas nós conseguiremos contribuir com causas sociais. Esse é o primeiro ponto. Agora, se eu, psicólogo, penso só na causa social, só na causa social, como é que eu vou pagar os boletos? Como é que eu vou pagar os recebidos do fim do mês? Como é que a hora, por exemplo, essa semana meu filho ficou doente, teve que fazer uma cirurgia às pressas? Como é que eu vou pagar a cirurgia do meu filho? Como é que eu vou pagar o plano de saúde do meu filho? Como é que eu vou pagar um remédio que ele precisa? Você entendeu? Então, não adianta a gente falar que a psicologia é só social. Sim, ela é, mas não só mente. Tenha isso na sua mente. Tenha isso na sua mente. Segundo ponto que eu quero... Ah, não, antes de ir para o segundo ponto, deixa eu vir aqui e interagir, porque afinal de contas é uma aula ao vivo, a gente interage com as pessoas. O que que é? 52 pessoas ao vivo. Ai, meu Deus. Eu não consigo não chamar de outra coisa que se não de família UAU, porque se nós estamos reunidos, nós somos família UAU. Edna, Francisca, Roberta, Edneia, Rita, Nádia, Carolise, Amara, Lilian, Andréia, Slim Alves, o Henrique, Andréia, meu Deus, quanta gente aqui, Mayara, Glaucia, Glaucia sua linda, gostou da novidade? A Glaucia é psicóloga, e ela é minha aluna da formação efeitual e é psicóloga. Pois é, aqui o papo é esse, viu? É reto da psicologia. E eu estou muito feliz que a gente tem 52 pessoas, que a gente tem 29 inscritos, porque ontem a gente tinha o quê? Zero, e é assim que a gente começa. É bom que inclusive eu já dou um modelo para os meus alunos de como é que a gente faz isso, porque é fácil você olhar um canal com 500 mil inscritos, você fala, ah, mas tudo bem, ela tem 500 mil inscritos no canal dela? Tudo bem, mas esse aqui é outro que eu tinha, zero, né? E nós vamos fazer esse trabalho aqui na unha, na garra, como é que tem que ser feito. Conta para mim, você que está aqui comigo, e você que está no replay também, você ajuda em algum projeto social? Qual projeto? Qual projeto? Júnior, me ajuda a lembrar de falar no fim da live que é o que nós vamos fazer com esses 2 mil reais, hein? Me conta aqui, qual projeto você ajuda? Quero saber qual projeto você ajuda, quero muito saber, quero interagir com você. A Malu falou, parabéns pela iniciativa, você é show, a Andréia falou. Corri muito para ver essa live, tudo de uau, Edna, maravilhosa. Ô gente, eu quero saber quem daqui é psicólogo, fala para mim, eu sou. Coloca aí, se você é psicólogo, coloca eu sou. Se você está estudando, coloca estudante, se você é um amante da psicologia, coloca aí amante, que eu quero saber, tá bom? Muito bem, vamos para o segundo ponto da nossa live de hoje. Ah, eu mandei um e-mail, para quem se inscreveu na live de psicologia, eu mandei um e-mail avisando que eu estava ao vivo. Se você não se inscreveu, eu vou colocar aqui o link para você se inscrever, clica nesse link, você vai por seu nome e seu e-mail. Ah, e toda vez que eu estiver ao vivo, eu vou te mandar um recadinho dizendo que eu estou ao vivo na live de psicologia. E assim, gente, normalmente, eu coloquei de segunda-feira a duas horas da tarde, porque teoricamente é um horário que eu consigo... Sexta-feira, obrigada, Kiz, porque de segunda, meio de 30, é a live do outro canal, ó, né? É, porque também essa semana eu não dormi direito por causa do meu filho no hospital, mas a gente está voltando aqui na plenitude. Enfim, sexta-feira a duas horas da tarde é um horário bom para eu fazer essa live com você. Agora, pode ser que eu tenha uma sexta-feira ou outra que eu tenha algum evento corporativo, algum treinamento para eu fazer e eu não consiga mexer nessa agenda. Mas se isso acontecer, eu vou deixar a live gravada antes para você, a aula gravada antes para você poder ter acesso ao conteúdo. Meu objetivo é que toda sexta-feira, duas horas da tarde, você tenha esse conteúdo aqui muito, muito bom para você mesmo, tá? Então vamos lá. O segundo ponto que eu percebo, o segundo erro. A pessoa se forma em psicologia ou antes mesmo dela se formar em psicologia, ela não tem na cabeça dela de que ela precisa fazer o seu plano de carreira. Porque o profissional de psicologia é como se ele fosse uma empresa por si só. Uma empresa tem o seu planejamento estratégico, tem a sua missão, a sua visão, os seus valores definidos. Um psicólogo, o que ele é uma empresa? Ele tem que montar uma empresa, inclusive. Porque ele tem que pagar os seus impostos. Porque ele tem que declarar tudo aquilo que ele está recebendo. Mas ele não sabe nem disso. Ele não faz o planejamento dele. Ele não faz isso. E aí você sabe qual carreira que vai dar certo sem o planejamento? Nenhuma. Ah, o cara que tem sorte, tá bom, amor, mas se eu, Gislene Esquerdo, fosse depender de sorte, eu estava mal das pernas. Qual é o planejamento que você vem fazendo para a sua carreira de psicólogo? Qual é o planejamento? Qual é? Você sabe, vamos fazer um planejamento curto daqui cinco anos. Nós estamos no dia 4 de outubro de 2019, tá bom? 2020, 21, 22, 23, 24. Dia 4 de outubro de 2024, como é que você quer estar profissionalmente? Que tipo de ação você quer estar realizando? Que tipo de projeto você deseja estar executando? Quanto você quer estar ganhando daqui cinco anos? Você precisa fazer um planejamento para a sua carreira. E aí, planejamento para a carreira, ninguém ensina na faculdade, não. Se tiver alguma faculdade de psicologia que te ensinar a fazer um planejamento para a sua carreira, palmas para essa faculdade. Quando eu me formei, não tinha. Não tinha. 2002, eu me formei. Tá? Então, na verdade, o último ano de psicologia que eu cursei foi 2001. 2001. 2000. 1999. 1998. 1997. Eu entrei para a faculdade de psicologia. 1997. Em 1997, eu tinha medo de falar em público. Eu queria, mas eu tinha medo. Toda vez que tinha um seminário para apresentar, eu passava mal. Imagina você falar que depois de tantos anos eu ia ter um canal no YouTube? Dois. Eu ia falar três, na verdade. Mas eu não vou falar de qual é o terceiro. Impossível. Impossível isso acontecer. Só que em algum momento da minha carreira, eu parei e fiz o meu planejamento. E o meu planejamento hoje, a minha visão é para daqui 20 anos. Pelo amor de Deus, quantos anos você tem? Vou fazer 40 no dia 12 de novembro de 2019. Os dias faz 40. Dois mil e... Meu Deus, daqui 20 anos eu vou ter 60 anos. Você pretende estar trabalhando com a psicologia? Sim. Você sabe por quê? Porque eu faço de graça. E aquilo que a gente faz de graça, com extremo prazer, é a nossa paixão. E ainda as pessoas, não só eu faço de graça, como estou fazendo aqui para você agora de graça, mas ainda as pessoas me pagam para fazer isso. Então, daqui 20 anos, eu quero continuar com a minha empresa, com essa minha carreira de psicólogo. Agora, a minha pergunta é, você tem um plano de carreira? Sim ou não? Se você não tem, esse é um erro que te impede de ganhar dinheiro. Agora, se você quiser que eu faça uma live só sobre planejamento de carreira, sobre como estabelecer o seu futuro, metas, enfim, deixa aqui, hashtag carreira, que eu posso montar uma live só para a gente falar sobre isso. Só para a gente falar sobre isso. Combinado? Deixa eu ver aqui os comentários falando nisso. Ai, gente, vocês são demais mesmo. Nossa, nós temos 49 pessoas assistindo ao vivo. Uau, zaço. Uau, zaço. 23 likes. Galera, ó, deixa like aí nessa live. Galera já deixou aqui, hashtag carreira, hashtag carreira. O Valberto é psicólogo. Maria já se inscreveu no canal. Maravilhosa. Gente, eu sei que nós conhecemos vários psicólogos. Então, compartilha depois para a gente ajudar mais pessoas, tá? A Maria da Cruz, ela é amante da psicologia. O Gleison é eterna estudante. Gostei. A Regina é psicanalista. Muito bem. Sou voluntária em uma ONG aqui em Sorocaba. A Rita falou. Maravilhosa. Camila é psicóloga. Silvia é psicóloga. A Patrícia é psicóloga. Amante da psicologia. Desculpa. A Edna é amante. A Mayara, estudante, está se formando. Que maravilha. Nossa, Mayara, se eu tivesse esse conteúdo quando eu estivesse me formando... Meu Deus do céu. Como eu gosto de dizer, nem o teto nem segura. Aproveita esse conteúdo, tá? Terceiro ponto. Terceiro erro, na verdade. O profissional utiliza uma estratégia passiva para o negócio dele. E entenda esse negócio, a sua carreira, como psicólogo. A sua empresa de psicologia. Então, peraí, gente. Quando eu estou com um sapato de salto, eu vou tirar e ficar descalça. Ai, até estalei os dedos do meu pé. Que delícia. Desnecessário. Meu filho diria para esse meu comentário. Mas tá bom. A pessoa adota uma estratégia passiva para o seu negócio. Para a sua clínica, por exemplo. Vamos falar de psicologia clínica. Psicologia clínica, como um médico também, ele não pode ficar divulgando aí. Ai, venha para a minha clínica psicológica. Melhor atendimento do universo. Eu irei sarar as suas dores emocionais. A gente não pode falar isso. Tem várias regras relacionadas ao marketing. Várias regras ligadas a isso. Que o próprio conselho nos dá. E eu vou te dizer bem a real. Eu acho isso maravilhoso. Porque um negócio sem regras, sem diretriz, vira a terra de ninguém. Igual virou o universo do coaching no Brasil. Não vou falar fora do Brasil. Porque eu não moro fora do Brasil. Eu vou falar do Brasil, tá? Virou o que? Terra de ninguém. Virou sacanagem. Muitas escolas por aí. Mas, enfim, aqui o canal de psicologia não é de coaching. Aí o psicólogo, ele utiliza uma estratégia passiva. Para divulgar o seu negócio. É porque daí ele não divulga, né? A estratégia é passiva. Ele espera, ele pede ao universo, Deus, Buda, quem ele acreditar. Que o quê? Aquela pessoa que ele atendeu fale bem dele para outras pessoas. Para que novos pacientes, clientes, o que você quiser, venham até a sua clínica psicológica. E aí, óbvio, vai passar fome. Óbvio que vai passar fome. Você pode utilizar de outras estratégias para divulgar o seu negócio que não é uma estratégia passiva de... Senta. Espera o pessoal aparecer. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Às vezes, a pessoa que precisa de psicoterapia não se deu conta de que ela precisa de psicoterapia. E às vezes ela vai buscar. Isso acontece muito. O profissional está lá atendendo. O psicólogo clínico está lá atendendo. Aí chega uma pessoa lá. Vou pegar aqui o nome de qualquer um. Chega a Edna. A Edna chega lá. E eu falo assim, ah, Edna. Eu faço várias perguntas. Enfim, a gente pode até falar se você quiser. Hoje é mais até para saber o que é que você quer que eu fale aqui nesse canal. Mas se você quiser, a gente pode fazer uma aula só sobre primeira sessão. O que nós, psicólogos, devemos trabalhar, por exemplo, numa primeira sessão clínica? Dizendo, tá? Então, se você quiser primeira sessão de psicologia clínica, fazer aquela sessão boa, um diagnóstico uau, deixa aí primeira sessão, que eu já sei que você vai querer. Depois minha equipe vai me ajudar a ler tudo isso daqui. Mas vamos lá. Então, a Edna, ela colocou. Uau, eu, kkk. É. A Edna chega para mim. E eu falo assim, Edna. Edna, antes de você vir até aqui, a minha clínica, você buscou ajuda de alguma outra forma? Aí a Edna começa a lista dela. Ela buscou tudo quanto é coisa. Imagina uma lista assim, ó. De tudo quanto é coisa. Tudo. Entendeu? Ela foi no médico. Ela fez exames biológicos. Ela foi na igreja. Ela foi, sei lá. Ela fez de tudo. Aí depois que nada funcionou, daí ela... Tá bom, eu vou no psicólogo. Ainda isso acontece hoje. Então, se nós formos usar dessa estratégia passiva e ficar esperando a pessoa chegar, nós estamos ferrados, gente. Nós estamos ferrados. Então, eu vou te dar um exemplo. Um exemplo do que fazer para você divulgar o seu trabalho. E não importa se você é psicólogo clínico, se você é psicólogo organizacional, se você é psicólogo da área educacional, se você... Não importa. Tá bom? Não importa. Você pode, sim, dar palestras. Dar palestras. Gratuitas, inclusive. Só que não é uma palestra chata. Igual a gente aprende na faculdade. Aquela palestra de congresso. Sem graça. Poucos profissionais dão uma palestra UAU nos congressos de psicologia. Poucos. Mas é aquela palestra que envolve. É aquela palestra que agrega valor na vida do público. Você dá palestras para divulgar o seu negócio? Ai, mas aonde que eu vou dar ofereça? As minhas primeiras palestras foram gratuitas. liguei para as profissionais que eu conhecia que trabalhavam em RH, teoricamente minhas amigas, ou não só conhecidas, e eu disse, olha, eu tenho dez palestras gratuitas para fazer nos próximos três meses. Eu posso falar sobre comunicação assertiva, psicologia das habilidades sociais, eu posso falar sobre gestão do estresse. Pega o conhecimento que você tem e vai lá e monta uma palestra boa, um UAU, e oferece gratuito. As pessoas vão conhecer o seu trabalho, vão falar, meu Deus, olha só, eu estou sofrendo de estresse, eu estou quase aqui tendo uma síndrome de burnout, e eu simplesmente não sabia disso. Meu Deus, eu vou procurar esse profissional. Você faz isso? Você faz isso? Você usa de palestras? Mas você usa das redes sociais? Nós estamos numa rede social agora chamada YouTube. Você usa do YouTube? Você usa do Instagram? Você usa do LinkedIn? Você usa da fanpage? Ah, o Facebook está morrendo. Óbvio que não está morrendo. Tem nada morrendo, não? Você usa do Twitter? Você usa de podcast? Você usa de blog? Ah, mas eu não tenho dinheiro para fazer meu site? Ó, por muito tempo, eu mesma era quem fiz meu próprio site, era Blogspot. E eu escrevia, e eu publicava foto, eu era minha própria fotógrafa. Tá? E outra coisa, é na época que não era selfie. Tá não, tá, minha gente? É o quê? Máquina fotográfica. Já te contei. Deram risada aqui. O que é isso? Eu sou da época da máquina de datilografia. Amor, eu fiz datilografia. Tá bom? Quem aí mais fez datilografia? Coloca aí, datilografia. Eu fiz datilografia. Era um horror, aquelas teclas duras, era um horror. Mas eu fiz, não é? Para você ver que esse rostinho bonito aqui é o quê? Pura tecnologia, puro protetor solar. Se parar de besteira. Mas é séria a pergunta. Você usa qual rede social? para divulgar o que você faz. E entenda-se, divulgar, toda vez que eu falar divulgar, eu estou dizendo dar valor, dar não, agregar valor na vida das pessoas que estão na rede social. As pessoas estão na rede social. Você vai numa clínica médica. Você está no aeroporto. Você olha para as pessoas ao seu redor, elas estão com uma revista, com um jornal. Elas estão meditando? Não! Elas estão na rede social. Estão com o celular na mão. E se você não está gerando conteúdo gratuito de muito valor na rede social, você está perdendo. Você está perdendo de divulgar o seu negócio e o marketing gratuito para você. óbvio, vai exigir seu tempo, você vai precisar no mínimo de um celular, o que eu sei que você tem, porque afinal de contas você está aqui conectado comigo. Mas por que você não faz? Por que você não faz? Conta para mim. Por que você não faz? E se você já faz, coloca aqui, qual é a rede social que você gera já esse conteúdo de valor? Quero saber. Não divulgo, ainda o que faço? Edna, Edna. Olha, Carol, você é da época da datilografia, Carol. Gente, a Carol divulga, a Carol divulga o trabalho dela. Carol, até outro dia quantos inscritos você tinha no canal do seu YouTube? Conta para mim quem foi a pessoa que se inscreveu lá. Quero ver se a Carol está ligada nas coisas. Eu fiz da datilografia também, vocês são tudo velho, igual eu. A Luciana também fez da datilografia. A Carla disse, eu sou muito perfeccionista e demoro para divulgar, se não estiver do jeito que eu quero. E ela ainda botou uma mãozinha aqui, esse emoji. Carla, esse emoji aqui mesmo para você, está perdendo tempo, Carla. Pode parar com essa baixaria, tem que divulgar. Porque se você não divulga, Carla, um profissional podre, que nem é profissional, vai lá e divulga, o povo acredita e vai lá buscar essa pessoa. E você, que é uma profissional de verdade, competente, que ama o que faz, não está publicando. Olha, a Carol está ligada. Ela falou, você se inscreveu por segunda. Eu fui a segunda inscrita do canal da Carol, minha gente. A Carol está com um canal no YouTube. A Maria Rodrigues colocou, estou começando Instagram e YouTube, maravilhosa, comece mesmo. Tem que gerar conteúdo gratuito, tem que gerar. Como é que você pode usar as redes sociais? Então vamos dar um exemplo no Instagram. Pode falar, Ju. Tem uma pergunta aqui, eu não lembro o nome, mas a pessoa está perguntando, Gi, você ainda atende? Ah, foi a Carla. Eu atendo. Você atende hoje ou não? Eu atendo, Carla. Agora, eu não uso só da psicologia tradicional, tá? Então, por exemplo, eu uso muito da neurociência, eu uso muito das técnicas ligadas à área de recursos humanos, gestão de pessoas, desenvolvimento de liderança, eu uso muito da psicologia cognitivo-comportamental, eu uso muito da psicologia positiva. Então, quando, atrás, quando eu me formei em psicologia, eu só sabia usar aquilo, entendeu? Aquele padrão ali, que eu tinha aprendido. Hoje, com toda a bagagem que eu fui adquirindo, eu faço atendimento sim, tá bom? Como é que você pode usar as redes sociais? Você pode usar as redes sociais, por exemplo, o Instagram, gerando conteúdo no Instagram através dos stories. Eu vou fazer aqui agora para te mostrar. Você pode dar meu celular para mim, por favor, Junior? Você pega seu celular. Quem tem Instagram aí? Quero saber. Então, quando você tem aqui o seu Instagram, você tem aqui em cima, não sei se dá para ver, mais ou menos, né? Ai, meu Deus. Deixa eu ver se eu consigo melhorar a luz. Não. Mas, enfim, aqui em cima tem um quadradinho que é uma câmera, você clica na câmera e aí vai aparecer a sua própria imagem, tá? Dica, olhe bem no olho da câmera e converse com o seu público. Eu estou no meio da live que eu estou fazendo aqui para o pessoal da psicologia e eu preciso te dizer uma coisa. Então, olha só, esse primeiro story que eu fiz foi só para contextualizar o pessoal que me acompanha no Instagram, porque eu vou aparecer aqui falando esse assunto, tá? no meio da live que eu estou fazendo aqui para o pessoal da psicologia e eu... Então, o que você já percebe aqui, olha, que eu estou olhando bem no olho da câmera, que é para gerar conexão. Beleza. Vou publicar esse conteúdo. Me fizeram a seguinte pergunta. Ô, Gi, estudantes também podem dar palestras para divulgar a sua futura profissão, para divulgar o seu conhecimento ou para agregar simplesmente valor na vida das pessoas? E a resposta é sim, claro que pode. Inclusive, uma pessoa que fala diante de um público, ela tem muito mais chance de ser reconhecida como profissional do que aquela pessoa que se esconde, que tem medo de se expor ou que não sabe simplesmente nem por onde começar. Então, não importa qual é a sua área de conhecimento, se você é psicólogo, se você é enfermeiro, se você é advogado, não importa. Falar em público é sim um diferencial e sim, você pode fazer palestras, mesmo que começando de forma voluntária, para se divulgar, divulgar o seu negócio e até mesmo agregar valor na vida das pessoas. Eu diria que eu começaria por agregar valor na vida das pessoas. Pronto. Então, ó, deu quatro stories. Está vendo aqui embaixo? Aqui, ó, quatro quadradinhos. Isso daqui é um conteúdo que eu acabei de gerar. Como eu vou continuar live com você, vou pedir para a Gabi me ajudar e publicar esse conteúdo aqui para mim. Bom, cliquei em compartilhar, posso pôr umas hashtags ali, colocar hashtag palestra, posso pôr um localizador, localizador de Londrina, posso. Posso pôr uns gifs, vou pedir para a Gabi colocar tudo que tem direito ali antes dela publicar, porque depois que terminar essa live, vai lá para o meu Instagram, mas tem que ser antes de 24 horas. Se você estivesse no replay, já era esse conteúdo, saiu do ar. Mas vai lá para você ver como é que isso ficou na prática. Eu vou pedir para a Kiz e colocar aqui nos comentários o link do meu Instagram, Gislene Esquerdo. Enfim, você pode usar do Instagram para divulgar. Então, por exemplo, eu ensino as pessoas a darem palestras. O story que eu fiz, inclusive aqui utilizando a pergunta da Tamires, foi falar sobre isso. Então, de uma forma ou de outra, eu estou divulgando o meu trabalho, estou agregando valor na vida das pessoas gratuitamente. existe o que é chamado de o paradoxo do conhecimento gratuito na internet. Outro dia, um aluno meu, o Pedro Sobral, ele falou isso numa palestra que ele deu em Belo Horizonte. E ele disse o seguinte, quanto mais valor na vida das pessoas de forma gratuita, quando você tem algo para vender, aumenta a chance daquela pessoa querer comprar. Mas, escuta, você não está dando de graça? Tá. Mas a pessoa, ela gosta tanto do seu conteúdo, ela aprecia tanto o seu trabalho, ela te aprecia que a hora que você abre um curso pago ou a hora que você abre a sua agenda de atendimentos, bum, aquilo simplesmente acontece. Tá? Não é mágica, mas é porque você plantou, 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 não adianta, se não planta, não colhe. Tá certo? Você pode até querer comprar pronto no mercado, mas você, toda vez vai precisar ir lá e comprar pronto, isso não é sustentável. Tá bom? Quero saber se a dica do story agregou pra vocês. Deixa aí, hashtag agregou que eu quero saber. A Maria Rodrigues falou, Giz, só comecei a divulgar por causa do seu curso. Muito bem, Maria Rodrigues. Maria Rodrigues, você é aluna o quê? Feitual? Ou minha melhor versão? Conta pra mim. E se eu não te sigo, eu preciso te seguir porque eu sigo todos os meus alunos. Eu falei que eram três erros, né? Mas eu vou falar quatro. Quatro, e eu sei que tem um bafo pra eu contar no fim o assunto polêmico que eu vou falar. Quarto ponto. Use o CRF, o Conselho Regional, opa, peraí, falei errado. Use o Conselho Federal de Psicologia e o Conselho Regional de Psicologia, o CRP e o CRP, meu Deus, CRP e CFP, a seu favor. Tem gente que tem medo do Conselho Regional. Ai, meu Deus do céu, o Conselho Regional, parou, tá aí pra te ajudar, tá aí pra te ajudar, tá aí pra te nortear, tá aí pra te dizer que você não tem que descobrir tudo do zero. Tem revistas, tem blog, tem site pra te ajudar, pra te dar conhecimento. Inclusive, por exemplo, a pergunta, se pode atender online? É explicado no CRP o que é que você tem que fazer. Se você for atender online, como psicóloga, tá? Eu, Gislene, psicóloga, vou fazer atendimentos psicoterapêuticos, psicológicos, online, antes de começar, você tem que, você tem que, como se fosse pedir uma permissão, você tem que pedir uma autorização pro CRP comunicar o CRP. Por que isso, gente? Porque senão, qualquer pessoa aí pode dizer que é psicólogo, que tá atendendo online, e a pessoa que tá do outro lado da câmera não sabe. Então, o conselho, vou falar do CRP, o Conselho Regional de Psicologia, tá aí pra nos ajudar, pra nos proteger, pra nos, é, pra nos dar segurança na nossa jornada, pra nos poupar de riscos. Então, use o CRP a seu favor. E aí, eu quero fazer uma conta junto com você. Quem é bom de conta aqui, por favor, me ajude nesse momento, tá? Vocês vão colocando o número aqui pra mim nos comentários. É o seguinte, tem até um link, Kizzi, você consegue abrir o documento da live que tem esse link aqui, ó, testa pra ver se é ele mesmo ou não, daí você compartilha lá com o pessoal. Esse link aí, que eu vou pedir pra Kizzi compartilhar com você, é o link do site do CFP, que é o Conselho Federal de Psicologia, e esse daqui é o material que, inclusive, você pode fazer o download. E ele tem ali uma explicação de vários valores pra você, tá? Vou pedir pra Kizzi colocar aí nos comentários pra que você possa ver qual é o material. Depois, inclusive, Kizzi, vamos fazer um comentário fixo com o link pra galera que se inscrever, pra receber as notificações das lives, link do Instagram e o link desse material do Conselho Federal de Psicologia, tá? Essa daí é uma tabela atualizada, feita pelo Conselho Federal de Psicologia neste ano de 2019. Então, por exemplo, eu só vou ficar ali na primeira linha dessa tabela. Ela diz o seguinte, uma consulta psicológica, tá? Um diagnóstico psicológico, vamos falar da consulta psicológica. Ela custa, o valor inferior, limite inferior é R$160,50, tá bom? Então, o profissional que tá começando a sua carreira, quanto que o CRP orienta esse profissional a começar? R$160,50, certo? Então, vamos imaginar que eu estou começando a minha carreira, tá bom? Vou falar de psicologia clínica, vou dar esse exemplo. E aí, eu vou cobrar R$160,50, ok? E eu vou atender quatro clientes por dia. Quatro clientes por dia. Bom, o dia tem, então vamos fazer essa conta primeiro. Quatro vezes R$160,50. Quanto que dá, gente? Coloca aí nos comentários. Quatro vezes R$160,50. Quanto que dá? Vamos ver quem vai me ajudar aí colocando o número. Faz aí a conta pra mim. Tem um delay, né? Entre o que eu falo e o que você ouve, mas eu quero que você coloque aí. Bom, eu atendi só quatro pessoas num dia. Ô, Gi, mas uma pessoa normal, ela trabalha oito horas por dia. Tá bom, mas esse psicólogo vai trabalhar só quatro. Tá certo? Lembra que ele não tá utilizando da estratégia passiva. Vem a mim, clientes, pacientes. Ele tá utilizando uma estratégia ativa. Então, qual é o valor? Exatamente. Exatamente. R$642,00 no dia. Olha, eu só vou trabalhar um dia da semana. Então, vamos pegar R$642,00 vezes quatro semanas e meia, que é a média que tem no mês. Então, faz aí pra mim, por favor. R$642,00 vezes 4,5. Quanto que dá? Esse valor, eu não fiz a conta. Eu não sei. meu celular não tá aqui, não tem a calculadora. Alguém me ajuda, por favor. Quanto que dá? Coloca aí nos comentários. Ok? Tô começando a minha carreira de psicólogo clínico e estou cobrando somente o valor inferior que o CFP nos indica, R$160,50 e eu só vou atender quatro pessoas no dia ou na semana. Tudo bem? Quanto que dá, gente? O que vocês colocaram aí? Deixa eu ver. R$2.889,00. Tá bom pra você? Não, não tá bom pra mim. Eu sou uma pessoa trabalhadeira. Eu quero trabalhar mais, eu quero atender mais pessoas. Ok, então vamos a outra conta. R$160,50 vezes quatro por dia. A gente já viu que é R$642,00. Agora, vezes cinco dias da semana, porque sábado e domingo você não vai trabalhar. Tá bom? Sábado e domingo você vai o quê? Caminhar no lago, você vai no cinema, você vai fazer trabalho voluntário, na igreja, no asilo, na escola, onde você quiser. Tá bom? R$642,00 vezes cinco. Quanto que dá, por favor? Quem me ajuda? Coloca aí nos comentários pra mim, Kiz, por favor. R$3.210,00. Tá? Tá bom pra você? Vamos melhorar um pouquinho. Acontece que eu trabalho as quatro semanas e meia. Então, eu atendi quatro pessoas num dia, atendi só na parte da manhã, a parte da tarde eu vou fazer trabalho voluntário, tá bom? Atendi só na parte da manhã quatro clientes, cinco dias da semana, deu R$3.210,00, só que o mês tem quatro semanas e meia. Então, R$3.210,00 vezes quatro semanas e meia. Quanto que dá, por favor? Vamos lá. Alguém coloca aí para mim. Não se assuste com o valor. Lembrando que eu, psicólogo clínico, nesse exemplo que eu estou dando, eu estou trabalhando só no período da manhã, atendendo só quatro pessoas no valor mínimo sugerido pelo Conselho Federal de Psicologia, porque na parte da tarde eu estou fazendo trabalho voluntário. Alguém se habilita na conta, minha gente? Alguém, por favor? Eu fiz quatro semanas e meia, então eu não consegui. Não, 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 quatro semanas e meia. Não, senhora, isso, 642,00 é o valor do dia. 642,00 vezes cinco dias da semana, deu R$3.212,00, R$3.210,00, vezes 4,5, quanto dá? Quero saber. Vamos ver, eu já fiz a conta, eu quero ver quem é que vai colocar o valor certo aí. Desculpa, chutei a Gabi por debaixo da mesa. É que a Gabi fez arte, mereceu. Mentira. Muito bem, R$14.000,00, R$445,00, não, R$14.445,00. Psicologia não dá dinheiro? Se você ficar sentado esperando o cliente vir até você, não vai dar mesmo. Agora, se você atender quatro pessoas por dia, os cinco dias da semana, cobrando o valor mínimo que o Conselho Federal de Psicologia te indica, você ganha R$14.000,00, R$14.445,00, R$14.445,00, R$14.000,00, no mês. Tudo bem, meu amigo, você vai ter que pagar a sua clínica, você vai ter que pagar a energia, você vai ter que pagar a internet, você tem os boletos do mês para pagar, né? Porque a gente tem os recebidos do mês, você tem, eu tenho. Mas e daí, com esse valor que você ganha, dá para você fazer algum trabalho social, ajudar alguma ONG, alguma instituição? Óbvio que dá, óbvio que dá. Mas vamos lá, vamos falar de um profissional que está cobrando o quê? O valor superior que o FP, minha voz está falhando que o ar-condicionado está bem aqui na minha reta, peraí, não desliga não, está calor. O Conselho Federal de Psicologia coloca o valor superior R$275,15. Vamos fazer outra conta. R$275,15. Nós não vamos dar descontinho, não. Os 15 centavos vai pagar, porque no final das contas ele faz diferença, tá? Porque você tem imposto para pagar, o imposto não tem descontinho de centavo. Sim, você tem que pagar imposto. Nós não vamos falar disso, porque eu estou partindo do pressuposto que você é ético. R$275,15 vezes quatro clientes por dia, porque na parte da tarde você vai fazer trabalho voluntário, trabalho social. R$275,15 vezes quatro clientes por dia dá quanto? R$1.100,60. Em um dia, atendendo quatro pessoas, você ganhou R$1.100,60. Tudo bem, você vai trabalhar cinco dias da semana. Ok? Então vamos pegar R$1.100,60 vezes cinco dias da semana. Faz a conta aí. R$1.100,60 vezes cinco dias da semana. Quanto que dá? Quanto que dá, família Uau? Põe aí o valor. Quanto que dá? Exatamente. R$5.503. R$5.503. Eu só vou trabalhar uma semana do mês. Na verdade, não dá pra você fazer terapia e atender a pessoa só uma vez no mês. Só se ela já estiver no processo de alta, a gente pode falar isso mais pra frente. Então você vai ganhar mais que isso, tá? Mas vamos fazer a conta igual a gente fez do outro? vezes 4,5 quatro semanas e meia. Então R$5.503 vezes 4,5 porque quatro semanas e meia. Tem mês que tem cinco, tem mês que tem quatro. Vamos ficar na média 4,5. Tá? Quanto que dá isso aí? Por favor, alguém me ajuda. Qual é o valor? Qual é o valor? Qual é o valor? R$24.763,50. Tá bom pra você? Mas eu vou te contar uma coisa. Esse não é um salário que vem pronto. É você quem faz. E uma coisa que nós, psicólogos, também não aprendemos é a vender o nosso trabalho. Ninguém ensina isso pra gente. Aí a gente não quer vender, né? As coisas. Aí a gente não quer vender as coisas. Olha só. Se você não vender, as pessoas não vão comprar. E as pessoas compram. Um processo psicoterapêutico é uma compra. Não tem jeito. É uma compra. Agora, fala pra mim. R$24.763,50. É um bom valor pra você ganhar no mês? Lembrando, meu amigo, minha amiga, psicólogo, que você só vai trabalhar meio período. Não é pra você trabalhar atendendo o dobro disso. Porque se você for atender o dia inteiro, meu Deus, você vai ganhar quase R$50.000. E psicólogo não ganha dinheiro. Agora, tem psicólogos que cobram mais do que R$275,00 a sessão? Óbvio que tem. Outro dia, aqui na empresa, eu pedi pra ligar pra algumas clínicas de psicologia aqui da região, que são muito bem conceituadas. E você lembra qual era o valor? O que que é? R$250,00. R$250,00, R$350,00. R$250,00 o primeiro atendimento. E aí depois tem pacotes, etc. Mas o primeiro atendimento era R$250,00. Aí, tem profissional que vai fazer a primeira sessão, não cobra pela primeira sessão. Então, assim, começa a refletir aí o jeito que você tá gerindo a sua carreira e por que você não tá ganhando dinheiro. Lembrando que esses valores eu não tirei da minha mente, eu tirei desse link que tá aí. Você pode dar um Google depois, tá? site do CFP, Conselho Federal de Psicologia, site.cfp.org.br. E aí lá você vai encontrar várias coisas, inclusive a orientação pra quem quer fazer atendimentos online. Tá certo? Fala, Júnior. A Camila tem uma pergunta aqui que é bem interessante e eu acredito que você tem com o que contribuir. Mas até o valor mínimo, quando estamos começando, é difícil de cobrar. Boa pergunta. É uma afirmação. Ah, não é uma pergunta, é uma afirmação. É uma afirmação. Mas aí eu tenho uma pergunta. Ah, então faz a pergunta. Em 1900 e bolinha, você, quando montou sua primeira clínica... Não, não, não. Minha primeira clínica foi em 2002. Já não era 1900, porque eu sou uma pessoa moderna. Qual foi a trajetória? Porque eu lembro que você começou atendendo, que hoje é meu amigo de treino, que é o Gustavo. e o que você fez para o atendimento do PIN? Ah, nossa. Muito bom. Nossa, gente. E o que é bom ter o Júnior aqui? O Júnior era meu esposo, né? Porque ele lembra de umas histórias que nem eu lembro. Então, um dos trabalhos que eu sempre fiz foi atendimento voluntário. Então, o que eu fazia? Eu ia nas igrejas e eu me colocava à disposição para fazer os atendimentos. mas eu não atendia na igreja. Eu atendia na minha clínica. Então, eu deixava o meu telefone disponível na igreja e aí o pessoal lá indicava. A família vinha até mim. No caso, esse rapaz distinto que hoje é um adulto. Na época, era uma criança de nove anos, né? E hoje eu vejo um baitomão. Eu falo, meu Deus do céu. Eu brincava com esse menino. No caso, eu já era psicóloga. Eu sei que estou velha, né? E eu fazia o trabalho voluntário. Agora, olha só o detalhe, né? Eu não fazia voluntário sem cobrar nada. Eu fazia uma lista de material. Então, o que eu precisava para a minha clínica? Minha clínica. Igual eu aprendi na clínica da escola da UEL. A pessoa ia lá para a UEL, ela não fazia um atendimento voluntário sem pagar nada. Tinha uma lista de material. Então, ela doava, sei lá, papel sulfite. Ela doava... Na minha lista, tinha até papel higiênico. Mas eu colocava algumas marcas boas. Porque senão, era aquele papel higiênico três em um, né? Ele não limpa. Ele faz outras coisas que ele não limpa. Ele esparrama, ele coça e ele penteia. Né? Mas ele limpa, que é bom, ele não limpa. Então, eu colocava até a marca. A pessoa doava papel higiênico. Eu precisava fazer a compra do mês. Ela doava sulfite. Eu atendia a criança. Então, eu tinha uma lista de brinquedos ou de materiais que eu utilizava com as crianças. sei lá, bexiga, lápis de cor, giz de cera. Eu tinha uma lista de brinquedos e a pessoa ia lá na loja e ela comprava os brinquedos. E ela trazia. E, óbvio, eu atendia essa criança, essa família, tão bem que o primo, o irmão, o cunhado, via e falava meu Deus, o que aconteceu? Onde que a pessoa está indo? Ela está indo na clínica da Gislene. E aí, as pessoas começavam a vir até mim também. Então, não tenha medo de, no começo, você fazer trabalho de graça. Eu, gente, eu vou falar, eu quero uma camiseta assim, ó, faça de graça. Entendeu? Faça de graça. Eu podia estar cobrando para fazer essa aula aqui para você? Óbvio que eu podia estar cobrando. Óbvio que eu podia. Mas eu estou fazendo do quê? De graça? Eu sou super a favor de você fazer de graça. Para você construir sua carreira. Agora, se você não estagiou o suficiente no período da faculdade, da universidade, para você fazer seu nome, para você se sentir seguro para trabalhar, a hora que você se forma, você tem que continuar fazendo de graça até você se sentir seguro para trabalhar, para cobrar. E para fazer o seu nome, porque nós fazemos o nosso nome. Nós fazemos o nosso nome crescer. Eu vou aproveitar os últimos minutos dessa live aqui, dessa aula, para responder as perguntas. Eu sempre vou organizar desse jeito, tá? Eu vou dar uma aula para você e depois eu vou abrir para as perguntas. Então, se você tiver perguntas, é nesse momento que eu vou responder. Já que o Júnior já abriu aqui, vamos abrir para as perguntas. E sempre que você for colocar a pergunta, gente, coloca aí a hashtag, vou colocar o quê? Psico Responde? Não, porque G Responde é do outro quadro. Me ajuda, não sei nem que hashtag eu uso, que hashtag que eu uso. Porque lá no outro canal é G Responde, mas aqui eu não queria usar a mesma. Então, você responde de jeito. Gente, Kizia Criativa, hashtag RespondeGi. Palmas para a Kizia. Ai, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Hum, Kizia. Maravilhosa. Eu falo que é Kizia. Viva Responde. Ai, essa Mayara, não aguento. Mayara, você aqui pode virar amiga já. Vocês estão muito criativas. Diva Responde. Só se for divã, gente, porque divã não, né? Diva, divã não. Minha mãe ia falar, minha filha, você está se achando muito. Menos, menos, menos. Vamos lá as perguntas. Vou pedir para a minha equipe me ajudar a ver as perguntas aqui. A Carla está perguntando se você atende online. Eu atendo online, mas não como psicóloga clínica. Eu faço mentoria online, que é para as pessoas que querem fazer o que eu faço na internet ou dando palestras. Eu faço mentoria. Não necessariamente eu uso da psicologia. Óbvio que eu uso, porque a psicologia é um conhecimento que não sai da gente. Mas assim, atender como psicóloga clínica online, eu não atendo. Tá bom? A Edna perguntou, quem não é graduado, só técnico, pode dar palestras? Pode, óbvio que pode. Qualquer pessoa pode dar palestra, tá? Qualquer pessoa pode dar palestra. Quem mais? Tem mais perguntas? A Edna disse, falou tudo, na verdade, tudo na vida se compra. É, Edna, dependendo do alimento que você compra, você está comprando mais saúde ou mais doença. Então, saúde, a gente também compra. Não é? Gente, vocês ganham muito bem, a Edna disse. É, Edna, mas poucos profissionais ganham o valor que eu falei, porque eles cometem os erros acima que eu disse. Mas o que eu quero mostrar é que por que não ganhar muito dinheiro? Qual é o problema de ganhar muito dinheiro? Quão mais dinheiro você ganha, mais você ajuda. Ai, eu preciso contar o que eu vou fazer com os dois mil, hein? Me ajuda a lembrar. Hashtag dois mil. O Junior está me olhando assim, hum, nós vamos fazer isso, vai ser maravilhoso. E eu vou fazer um vlog disso depois para o outro canal. É, mas puxa vida, não, eu vou fazer o que eu pensei mesmo, eu vou fazer a minha primeira ideia. O que mais de pergunta? Gente, não tem mais pergunta? Só tem comentários? Esse é o valor total por sessão? Por sessão, Lu. Esse é o valor por sessão. É, não. Tem o que agora? Ah, o que é? Você é maravilhosa, sempre agregou. Que bom, fico muito feliz. Gi, pode, já respondi essa daqui. Tem mais perguntas, gente? Tem? Não? Vamos encerrar? Só vou dizer o que eu vou fazer com os dois mil reais? A Edna fez um comentário que é muito interessante, que é que ela não vê mal em ganhar dinheiro. É isso mesmo. A gente fez um comentário de que, às vezes, o psicólogo, ele reluta, não ensinam ele que as razões para. E, Edna, eu conheço pessoas que têm medo de ganhar dinheiro. Tem medo de ganhar dinheiro. Ah, o que os outros vão falar? Você não precisa dizer o quanto você ganha. Tá certo? O que mais aqui? Eu vi mais uma pergunta. A Maria Rodrigues falou o seguinte, Gi, o que você acha de grupos de desafios do WhatsApp feito por psicólogos? Por exemplo, um grupo de desafios para desenvolver a comunicação, mas são sempre desafios do bem, de autoconhecimento, desenvolvimento? Eu nem sabia que isso existia, viu? Mas eu vou te dizer uma coisa. Eu prefiro gerar... O que foi que o Junior fez assim? Eu nem sabia mais que isso existia, grupo. Ah, deixa eu. O Junior está pegando no meu saco hoje, meu pé, gente. Não no meu saco, eu não tenho saco. Aí eu estava indo também e de repente vem a diversão macaca. O Junior está pegando no meu pé só porque eu estava mexendo no meu cabelo. Hashtag me deixa, Junior. Bota aí, hashtag me deixa, Junior. Eu nem sabia que existia isso, mas eu prefiro estrategicamente gerar valor gratuito para as pessoas do que fazer simplesmente de um desafio no grupo do WhatsApp. E eu acho que você compartilhar o seu número do WhatsApp é muito, 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 é muito pessoal. Então, enquanto psicólogo, até para você usar, sei lá, você gravou um vídeo no YouTube e você quer fazer uma lista de transmissão no WhatsApp, mas não é um grupo, entende? A pessoa recebe uma lista de transmissão no Telegram, mas a pessoa recebe o seu conteúdo, vamos supor, no Telegram pode ter quantas mil pessoas, Gabi? 200 mil pessoas numa lista de transmissão no Telegram. Quer dizer que essas 200 mil têm o celular uma da outra? Não, você tem o celular de todas, porque aquelas pessoas se cadastraram na sua lista do Telegram, mas uma não vê o celular do outro. O grupo, eu penso que é meio, sabe assim, ainda mais na psicologia, lidando com toda a questão de sigilo, eu não sei, e eu não sei o que o conselho de psicologia fala sobre isso, teria que pesquisar, porque eu nem sabia que se existia. Mais perguntas, especialização que eu fiz, eu fiz a primeira, eu fiz em psicologia clínica, fiz em análise do comportamento, fiz em, ai Jesus, gestão de competências, gestão de pessoas e análise por competências, gestão de recursos humanos, eu fiz um MBA em liderança, fiz um MBA em liderança e coaching em São Paulo, fiz vários cursos fora do Brasil, Estou fazendo uma agora que eu estou apaixonada, na UEL também, e neurociências, meu Deus, estou pirando com essa especialização, quem me acompanha no Instagram vê, estou na fase de entregar o meu projeto para depois fazer minha monografia, vai ser um tema incrível, enfim, deixa eu ver o que mais, isso a Globo não mostra, né Júnior, a Kiz quer passar por baixo da mesa, o que você quer Kiz? ela quer vir do lado de cada mesa, fala pra mim, o que você quer? Ela não consegue falar, ela está chorando de rir aqui agora, Júnior, por favor, faça um story disso, porque as pessoas precisam saber a real, como é a vida real, ela está passando embaixo, a Kiz está passando embaixo da mesa, se fosse eu, não passaria, porque a minha silhueta é maior do que a da Kiz, era pra ser discreto, era pra ser discreto, ah tá bom, a mão da Kiz aqui gente, ah, ah, meu Deus, essa live está ficando avacalhada, eu juro que eu queria fazer uma live séria, o que mais? Tem uma, minha aqui acima, da Edna, já respondi Edna, né, respondi ou não, se não respondi, põe de novo pra mim Edna, Gi, o que você acha do grupo do Artes, já falei, Gi, fale depois sobre o medo de ganhar dinheiro, na verdade, está ligado a bloqueios que a pessoa tem, a traumas que as pessoas têm, coisas que foram construídas dentro da sua trajetória ali, que ela tem medo de ganhar dinheiro, aí, Gi, deixa de, essa Mayara, ela escreveu, deixa a Diva, Junior, essa Mayara, vou falar, viu Mayara, se eu te pego, eu te garro, a Elisângelo, olá, estou estudando direito, queria fazer o curso pra poder ajudar as pessoas, mas tenho medo, inclusive, estou querendo começar na igreja, o que você me fala? Elisângelo, eu não entendi, você está cursando direito e você quer ajudar as pessoas através do direito, e você pensou em começar fazendo isso na igreja, é isso? O que é isso? Ai, o Junior, o Junior está terrível, gente, põe aí, deixa a Diva, Junior, deixa a Diva, Junior. E eu acho que é o contrário, eu acho que eu quero falar de psicologia. Você quer falar de psicologia? Eu nem entendi, faz de novo a pergunta pra mim. Responde mais essa pra mim, um técnico que não quer fazer curso superior, pode se destacar bem e ganhar dinheiro com seus cursos? De? Ele pode. Então, por exemplo, tem técnico de segurança do trabalho, tem técnico em RH, tem várias pessoas que só fizeram a formação técnica, não fizeram o curso superior em si. Apesar que, dependendo da área, eu sou super a favor do curso superior, por exemplo, psicologia. Você quer trabalhar com desenvolvimento de pessoas? Você quer trabalhar com atendimentos? Ah, sei lá, você fez um curso de coaching, vai fazer psicologia. Ah, você fez um curso de recursos humanos, vai fazer psicologia, ou vai fazer administração, por exemplo, eu sou a favor, deixa eu ver aqui. A Edna falou, tô te vendo, Kize, muito bem, Edna. Gi, no início a nossa agenda não fica lotada. Não, no começo não fica lotada, você faz a sua agenda ficar lotada e você faz a sua agenda ficar lotada gerando no outro o desejo dele vir fazer um tratamento psicológico com você, despertando no outro o conhecimento de que ele precisa fazer um tratamento, por exemplo, clínico, psicológico, mas dentre todos os psicólogos que ele conhece, ele quer você. Por quê? Porque ele se identificou com você, com o conteúdo que você gera, com a forma que você se expressa, com o tema que você fala ali na internet porque é aquilo que aquela pessoa tá buscando, tá? Mas no começo não, no começo não, no começo tudo igual, gente. Quantos inscritos nós temos nesse canal do YouTube agora? Ontem a gente tinha zero. Júnior, não entendo mímica, amor. 71 inscritos? Palmas! Palmas! Então a gente começa com o quanto? Do zero, a gente começa, é igual pra todo mundo. Ai, comecei bombando! Mentira, é migué, tá? Com 4%, sim, estudo direito. Elisângela, vai usar do conhecimento que você tem de direito, já começa a dar palestra com um pouco que você tá aprendendo, você já pode, inclusive, gravar conteúdo, não como advogada, mas como estudante de direito, o que você tá aprendendo, você compartilha com as pessoas, você pode, com o pouco que você conhece, eu acredito que você vai precisar de uma supervisão acadêmica, tá? De algum profissional pra dar o aval do que você tá fazendo no estágio, pra você ajudar as pessoas ali voluntariamente na igreja, você pode sim, mas verifica lá com um, eu acredito que você vai precisar de um orientador, eu não sou formada em direito, eu não sei, na psicologia a gente precisa, tá? Deixa eu ver aqui o que mais, Giva, você indica algum curso de desenvolvimento humano pra quem não fez psicologia? Eu indico o efeito UAL, que, mas aí, eu vou pôr aqui, ó, o número do ats UAL que a gente tem, você manda um oi lá que daí a minha equipe te fala como é que você faz pra se inscrever, tá? Elisângela Moura, não quero ajudar com o direito, eu estudei dois períodos de psicologia no curso de direito, mas eu estudo muito sobre esse crescimento profissional, queria passar esse conhecimento, pode sim, Elisângela? Não como psicólogo, mas como um amante da psicologia, pode sim. Eu saí com essa visão da faculdade, de que psicologia não dá dinheiro, é mentira, Miriam, dá sim. Depende do que você vai fazer, tá, amada? Mas você tá no caminho certo, pode gravar, mais conteúdo. Edna, eu acho essa parte mais difícil na psicologia, ter um conteúdo diferencial pra conseguir clientes. Edna, não é ter um conteúdo diferencial, é você ter um conteúdo sério, embasado cientificamente pela psicologia, com consistência, e sem medo de agregar valor na vida do outro. Ai, mas se eu falar tudo isso aqui de graça, a pessoa vai querer comprar meu curso? A pessoa vai querer fazer terapia comigo? Vai. Muito obrigada por inspirar muito e nos animar, disse a Carla, maravilhosa. E o Júnior colocou aí o número do atual, que é 439-9601-1841, tá bom? Fim das perguntas, vamos encerrar, eu vou revelar, eu falei que eu ia falar um bafo no final e que eu ia revelar o que eu ia fazer com os dois mil reais, eu vou revelar. É o seguinte, qual é o meu desabafo em relação à psicologia e coaching? E eu vou falar, eu vou ser o, eu vou buscar ser polida no meu desabafo. Eu não me conformo. Eu fico triste. Eu fico angustiada quando eu ouço um psicólogo dizer pra mim que ele não consegue ganhar dinheiro com a psicologia. Que a psicologia clínica, em especial, não dá dinheiro. Por que, gente? Fazendo um PS aqui, né? Eu falei que a gente tem outras áreas da psicologia. Por exemplo, a gente tem psicologia educacional. A gente tem psicologia do esporte. A gente tem psicologia organizacional. A gente tem psicologia social. A gente tem psicologia clínica. Tem várias. Fora as várias linhas da psicologia. Mas, eu fico muito triste quando alguém chega pra mim, um psicólogo chega pra mim e fala assim, olha, eu não consigo ganhar dinheiro com a psicologia clínica. Aí, em compensação, a gente tem um universo que está se prostituindo cada vez mais. Eu nem queria usar essa palavra prostituindo, porque outro dia eu conheci uma ex-prostituta, uma ex-garota de programa, uma mulher incrível, uma mulher fantástica, que mudou a vida dela e que hoje muda a vida de outras mulheres com o seu depoimento. Enfim. mas, assim, um mercado que, sabe, está feio de ver. Está feio de ver o mercado de coaching. Eu fiz formação em coaching no Brasil e indico? Não. Eu fiz formação em coaching fora do Brasil e, assim, virou uma coisa feia. A pessoa vai fazer um curso pra ela se desenvolver, que ela deveria ter ido fazer psicoterapia com um bom profissional. Aí ela vai fazer um curso porque ela precisa se desenvolver e aí lá ela descobre que ela quer ser coach. Tudo bem. Ela tomar essa decisão. Ela ser transformada, ela querer ser canal de transformação na vida do outro. Aí o professor, vou chamar de professor, tá? O trainer que está lá na frente promete pra ela que ela vai sair dali aplicando aquelas técnicas e ganhando 500 reais numa sessão. Mil reais numa sessão. E ela estudou três dias num curso. E aquela pessoa que dedicou cinco anos da vida dela pra fazer psicologia. Faz a conta aí pra mim, Júnior, por favor. Cinco vezes 365. 1825 dias ela estudou psicologia. Ah, tira as férias. Ok. 1500 dias ela estudou psicologia pra se formar um psicólogo. E aí um profissional que estuda três dias cobra 500 reais numa sessão e o psicólogo não consegue cobrar 160? Isso dói meu coração. E é por isso que eu decidi fazer desse tema o tema da aula um desse novo canal. E eu quero trazer o meu melhor pra você. Eu quero trazer a vida real pra você que é linda que tem os seus momentos difíceis tem tem os seus desafios tem que é fácil nem sempre mas que é linda eu quero trazer essa vida a vida real num profissional que estudou e que continua estudando e que vive da sua paixão que é a psicologia. Esse era o primeiro bafão que eu queria falar pra vocês. Fala, Júnior. Gi é um praticamente assim um pedido do fundo do meu coração quem tá aqui assistindo e conhece um psicólogo e que acredita que esse conteúdo vai agregar manda esse link pra ele mas manda mesmo assim pra gente poder fazer um um grande movimento da psicologia e fazer as coisas boas acontecerem. Isso mesmo, gente. Compartilhe, tá? E se eu puder contar com o seu comprometimento aqui esse canal é nosso deixa aí eu me comprometo você pode não compartilhar nesse momento mas você vai compartilhar depois deixa aí eu me comprometo e eu vou encerrar a live agradecendo a cada um de forma especial que deixar o comentário eu me comprometo se uma pessoa se comprometer já valeu a pena e eu disse que eu ia encerrar falando ah, deixa eu fazer uma pergunta aqui é quem daqui já fez uma formação em coaching já fez uma formação em coaching coloca aí eu já ai que linda Mayara Mayara Diva escreveu eu me comprometo a Edna eu me comprometo a Carla eu me comprometo maravilhosa obrigada de coração a Carla falou nunca fiz a Carla é psicóloga não lembro Marluce fez Maria Rodrigues eu me comprometo obrigada Patrícia eu eu me comprometo Pati é linda gente linda nunca fiz quero fazer Elisângela você é psicóloga fala aqui pra mim quero saber não consegui a Carla é assistente social tá por que você quer fazer uma formação em coaching Carla Elisângela Valberto nunca fiz eu fico triste também quando um psicólogo fala pra mim que ele quer fazer uma formação em coaching apesar que tem conhecimentos muito bons mas se vocês quiserem eu vou trazer Marluce Marluce sua linda Marluce eu amei seu cabelo eu sei que eu já falei isso lá no Instagram mas eu amei seu novo look não vejo a hora de cortar meu cabelo também a Marluce é graduada em letras fez três formações em coaching e aluna efeitual Marluce depois eu quero seu feedback da formação efeitual do módulo de coaching eu quero saber seu feedback tá deixa eu ver aqui olha só falem pra mim o que vocês querem saber de coaching porque eu já dei aula no MBA em coaching em São Paulo eu dei aula no MBA em coaching em Londrina eu sou diversas vezes chamada pra dar aula não dou mais aula prefiro fazer isso na internet dentro de faculdades já dei aula na faculdade de psicologia mas eu quero saber o que vocês querem saber sobre coaching que eu falo tá a Patrícia a Patrícia falou estou aqui fazendo as tarefas do efeitual muito bem dona Pathy muito bem que eu estou de olho tá confesso que aprendi muito mais de forma ética no curso da Gi fico muito feliz sou estudante de direito quero fazer porque tenho lido e assistido Paulo Vieira e tenho me ajudado muito e quero ajudar as pessoas o que você quer Elisângela de conteúdo fala pra mim que eu vou te dar de graça aqui no canal a melhor formação de todas mais completa teórica e prática que bom Marluce mas me diga o que mais que eu posso melhorar lá tá amada e aqui nesse canal eu quero trazer muito conteúdo de graça também parabéns essa interdisciplinaridade difícil falar essa palavra amiga Nouraide difícil falar essa palavra mas falei ela falou que essa interdisciplinaridade é fundamental sobretudo nos tempos atuais concordo plenamente a gente tem que estar conectado com as outras áreas viu a Ângela não é psicóloga Gi não entendi o que é essa pergunta coach serve só pra graduados teoricamente não no meu ponto de vista coaching deveria ser uma extensão da psicologia porque de fato é mas infelizmente não olha só o que vocês quiserem saber de coaching aqui me falem que eu vou trazer de graça pra vocês no canal tá bom beijo pra você que me acompanhou até aqui seja muito bem-vindo a esse canal a gente vê até lá tá bom Transcrição e Legendas por Quintena Coelho